Nós desenvolvemos aquilo que vocês estão vendo ali, que é um nome bem complicadinho, chama-se tecnologia avançada em polipeptídeos. Esse produto, ele é tão poderoso que ele praticamente foi quase tentaram copiar ele por outros laboratórios. Então, gente, é um conjunto do que nós chamamos de peptídeos, são polipeptídeos, e que juntos eles conseguem regenerar as condições, as características originais da pele. Então, já que a gente falou nesse bichinho, vamos falar sobre o que é polipeptídeo. Os aminoácidos são as peças fundamentais que constroem as proteínas. Então, os aminoácidos, eles se juntam para formar os peptídeos. Os peptídeos se juntam para formar polipeptídeos. E, então, os polipeptídeos se juntam para formar proteínas, afinal. E, quando formulemos nosso produto e testávamos, isso é o que parece quando fazemos um cromagraph. E, então, quando a gente formulou o produto, testou o produto aqui, vocês estão vendo a cara de como funciona esse tipo de estudo, esse tipo de análise de produto. Então, eu quero que isso fique bem claro para vocês, que os tropitos em si, eles não contêm células dentro deles. Então, a questão toda é pegar aquela tecnologia e utilizá-la num produto. E o apt200 é a base desse produto, com base na tecnologia. E, segundo a coisa aqui.